E quem explica esses dados importantes para a nossa economia é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Os economistas discutem, então, qual seria a razão desse aumento da arrecadação e desses dois recordes. A argumentação mais aceita é que essa arrecadação recorde reflete a retomada da economia. E, para comprovar isso, nós trouxemos também os números da produção industrial. De acordo com o IBGE, no seu último boletim, ele demonstra que a produção industrial no segundo trimestre de 2021 cresceu 22,6%. E, no primeiro semestre, no acumulado do ano, cresceu 12,9%. Explicando também, em grande parte, esse aumento da arrecadação. Mas outro número interessante também que foi trazido pelo IBGE é que, nos últimos 12 meses, a produção industrial já acumula um crescimento de 6,6%. O que mostra não apenas como foi a arrecadação nos últimos meses, mas também projeta um índice positivo para o resto do ano, na medida em que esses números tendem a se manter mais ou menos estáveis, apesar das sazonalidades. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Tchau. Obrigado.